Olá! Você já conhece o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP? O IBDP atinge nacionalmente as temáticas de previdência social, tornando-se interlocutor entre juristas e sociedade, além de atuar como catalisador promovendo a atuação científica do direito previdenciário. Defendemos o direito previdenciário em diversos locais, atuando juntamente aos três poderes, com a indicação de emendas e participação em debates e audiências públicas. Na atuação como a Micoscuri, por exemplo, a organização trabalha como figura representativa da sociedade civil, em processos jurídicos que necessitem de conhecimento técnico para análise, como alguém que vem de fora, trazendo dados para fundamentar as decisões judiciais. Esse mecanismo democratiza as decisões, já que garante uma maior participação da população. Acreditamos que o aprendizado precisa ser contínuo. A sociedade se modifica todo momento. E também suas necessidades. Nós acreditamos nos princípios constitucionais e, para atuar em prol de uma população tão plural quanto a nossa, é necessário ter repertório para tal. Somos uma associação civil sem fins operativos. Somos um coletivo. Somos advogados, servidores, contadores, analistas, juízes, defensores públicos e procuradores que buscam se aperfeiçoar através de cursos online e presenciais que ocorrem por todo o Brasil. Nos informamos através do Boletim Informativo, que traz semanalmente uma seleção de julgados de diversos tribunais, tais como TNU, STJ, STF, TRFs e até mesmo decisões administrativas do INSS. Consumimos os artigos que nos são disponibilizados. Somos seguras ativas à promoção do direito previdenciário e encontramos o IBDP em coletivo para nos associar e perseguir esse fim. Mas como fazemos isso? Na sociedade civil, o IBDP tem se destacado como divulgador de conteúdo, trazendo informações especializadas para operadores do direito previdenciário e distribuindo informações para toda a sociedade. Ser associado ao IBDP é seguir em frente nessa luta dos direitos sociais. É uma instituição sem fins lucrativos e que busca dar voz a quem não tem voz. Precisamos dos associados para seguir em frente nessa luta. Legenda Adriana Zanotto